No beat do UOL, é o TZ da Curo Nas ruas do Rio de Janeiro, fico rico ou morro tentando As crianças, a família primeiro, mesmo se com o passado os anos Doutrina que ninguém é leio, matemático multiplicando Sem nenhum vestígio de medo, pé no chão sou filho do dono Tenho várias no pente, cê é um kit rajada Nossa luta nunca foi sorte, nóis tem essa marra Na risco L7 que puxa o trem bala TZ na pista é o mesmo pique, então anota a placa A cara do freio da blaze, ela esconde a maldade embaixo da make Peça vampira, meu fogo é blade, precisa ler mão sexta-feira 13 Todo meu mano rende pra ninguém, todo meu mano mostra pro que vem Querem se pode, eles querem também Fazendo o jogo virar os 40, fazendo o fogo queimar os 70 Nossa visão talvez alguns não entendam Passa tempo e a razão é a mesma, igualdade aqui pra nós é lenta Mas a firma segue ao lar de pena, sem dublê nós protagoniza a cena Jogador Karel da coro fazendo o meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta, me vê chegar longe Máfia e falsa conduta, eu sei que tem um monte Posturado e calmo, maciço brilhando Versace na vista e o jacaré no pano Nó trafica, rima essa vida que eu amo L7 e TZ da cor é o nome do ano Drama do ouro aumentando, vim que a minha conta corrente 60k no pescoço, 18 eu gastei no dente O povo tem banco de couro, caramelo, mar pra frente É tu, sou lá, panorâmico, é que nós é diferente Me dá jogo, eu tô passando de fazer Ela pergunta o que que tem pra fazer Cada verso vale mais que uma nave Vindo agora, nós não tem mais nada a ver Perguntando qual o endereço da base Pega tua visão que hoje eu tô de lazer Precisando, nós viramos até laje Das vivência que vem todas essas frases Fecha o caixa, contabiliza Depois investe a grana Nós é fácil, sem simpatia Nós vive do que ano Automático, pisa fundo Que o motor não reclama Onde que tu tava antes de toda a fã? Nós tá vivendo a tal da vida Que qualquer um quer viver Correndo pra não ficar pra trás E nós poder chegar Quem diria que isso tudo um dia ia acontecer? Quer me ver? Olha pra cima Que aí tu vai me achar Jogado o Karel da coro Fazendo o meu nome Considerado na rua E na tropa do homem Quem subestimou minha luta Me vê chegar longe Máfia e falsa conduta Eu sei que tem um monte Cheat Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você Você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Pela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Pela para tudo Me chama, me chama, me chama E a cargas não compra E não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Fui de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime, ninguém nego Grife combinando o Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor não é tudo que eu tenho Menor não é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nós vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta Dinheiro ronda a minha tropa Se tá devendo é sem fiança Não bota a cara, nós não pipoca Sem morder a sopa Dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100 Tem pacu também No entoque do carona A nota placa é o trem Boando nos frames Tá lento, as nota não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixamento eu subi Entre estilhaços parecem sem fim Ao meu redor em vez do meu jean Aperta minha mão Mas querem me ver cair É zero condição Deixar o balão subir Só grave pancadão Na favela pra ouvir Melhor que escutar Opinião de quem Nunca teve aqui O bonde avança em tudo que faz Mostrando a pureza Mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa Trampando no gás Caminhos e caminhos Mas sempre reais Pagando em reais Comprando em reais Eu conto na mão Os manos reais Cê sabe o que faz Cê sabe o que faz Não olha pra mim Anota aí Anota a placa é o trem É o Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas riqueza é o que as notas Não compra Riqueza é o que as notas Não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa Anota a placa é o trem É o trem É o Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas riqueza é o que as notas Não compra Riqueza é o que as notas Não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha é o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente Brilhante igual a joia E vi que tá no pulso eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile Crocodile Eu dito a morte Todos o meu fã tão esperando a nova Trem Trem não para Elego em campo, seleção mais cara Vem De abusada A troca da coro que tira tua marra Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Oprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade, os que atalas e tapio 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 Lente transparente com armação de ouro Boné da la coxa, o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Lente Brilhante igual a joia E vi que tá no pulso, eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, eu dito a morte Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Elenco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A troca da coro que tira a tua mão Perco meu salão, já tá no faro Jacaré me deixa trajado Pra combinar 18 ou que late Pedra, abelha, não via cravejado Realzinho, pitbull, bandido Mestre de firma de psico Você tá gruda, mas cada zico Beat do Jesse é trabalho lindo Pura elegância A tropa avança A tropa avança BMW branca Barra de Deus Muita fé nas crianças Que são futuro E que são esperança Pura elegância Pura elegância Eu sou criada Eu sou criada que morre um e nasce outro E ninguém para a pena Na pura elegância A tropa avança BMW branca Barra de Deus Muita fé nas crianças Que são futuro E que são esperança E que são esperança Melonita Já te avistou de longe Mas pra mim qual é o seu nome Tu veio de onde Me fala tu veio de onde Fica no contato Fica no contato Fica no contato Me ligar se quiser foder Se tu quiser crime vai ter Foda essa bandida sexy Foda essa bandida sexy Foda essa bandida sexy Foda essa bandida sexy Foda essa bandida Bandida Na onda ela só desce Então vem, então vem bebê Pra base do TZ Se você quer me ter Não vou negar Amor com um MDL Fazendo fumaça com a tropa Aquele tim que elas preferem Mesmo se eu não to de meota Jogando porque nós é chefe Jogando porque nós marola Nada menos que elas preferem Ela merece Nada menos que ela adora Ah Quando eu mando ela sobe Desce a ver se eu nem falo Ela sabe O meu nome ela não esquece Nem o mínimo detalhe Largo o viço do cigarro Tá viciada em mim Lacoste rara é ima de safada Pano de rico jacara é Paris Quando ela sabe que eu vim de longe Vim de SP e vim parar aqui RJ cidade fervorosa Clima tropical que eu misturo com gin Desce as frutas das mais venenosas Vai no fetiche e se rende pra mim Vai louca Na labial do labioso Todo de Nike e grama no pescoço Pete por raro treinado do morro Vim da favela respeita a tropa do moço Só é glock na cinta não seja teimoso Trota na reta nós troca de novo Que nós não brinca os menor cabulosos Os mais valiosos Os cão de raça Os que da coro Sacas de lobo Desce de novo Tá envolvida com match de ouro Mas quiser se ver o famoso da coro É a luta quando eu te avisto de longe Mas pra mim qual é o seu nome Ele veio de onde Me fala tu veio de onde De longe Contato com o onde Fica no contato com o onde Me ligar se quiser fuder Se tu quiser crime vai ter Fica aqui Fica aqui Vocês nunca me viu Acende a bomba Vivendo sem limite Nossa vida parece um filme Acompanha Mano isso não é brincadeira Nós nunca fala besteira E a de segunda-feira Ela me pede madeira E o trator das perriqueiras Chama aquelas mais ligeiras Matropa a noite inteira Quer me fazer de cadeira Disse que foi sorte Nós mirou no pote Pega esse malote Põe dentro do copo Sua bunda é o norte Adoro te ver no chão Não há nave esporte Você vai perder a noção Eles tentam, mas nem me ofende Elas tentam só de gutfence Abusada na linha de frente O que eu faço pra entrar na sua mente Eu faço ela descer Não deixa a vibe morrer No jogo do prazer Só tem eu e você A onda Movimentando vai só a cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro TZ Se é isso que tu quer Então toma Então vai menino Mostra que tu é abusador A onda bonita parece um tambor de cem Eu adoro essa vida Nós gasta porque nós tem Ela vai de tapa na rama Eu confesso prefiro as cavalas Fudendo a onda da bala Tropa da cora Nasceu da mancada Desce por da ronda Me chama de puta Não se espanta não que só tem vagabundo Fazendo dinheiro hoje eu nem me preocupo Sei que te incomoda essa vida de luz A onda Movimentando vai só a cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro TZ Se é isso que tu quer Então toma Então vai menino Mostra que tu é abusadona Que nós tá pra cima e me chama Dentro do iate ela me ama No pescoço temos várias gama Finalidade não é a fama Deixa Falar Fazendo o dobro da terça Passada Com as peças cartas na mesa Tudo no seu lugar Espero que ninguém se esqueça Como se deve andar Tudo normal Tudo normal Segue normal De frente pro mal E blindado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou o que é Mas faz e mais não faz Em todo esse dinheiro Nós é a voz do baile E chove mulher Repare esse detalhe Eu não fui o primeiro E por onde nós passa Sempre chamando atenção E Sempre provando na raça E crescendo a gestão E Formando O elenco lindo Levanta os que tão caído Menor Nós tá aí pra isso Melhor que ninguém Que isso Yeah Nossa vida é louca Com atitude consciente Um, dois igual fumaça Pra nós entrar na tua mente Ligando pra nada Sem contar bala no frente Vai ver na rajada E também no remetente No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Eu vejo a minha favela De cima do morro Eu vou te palmear Visa lá que vai engolir bala Se atravessar Block, pente, robocop Ela não pode falhar E o destino é um sócio Os mandado tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessas patricinhas Mas é a mesma Não, não Não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fuder No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer hit com TZ Brota na base dos puto Que vai se satisfazer Bebe o uísque e usa lança Que nós garante o prazer Dormir antes Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir Os amigos é cruel Menor a cena é aquela É o TZ da cura Porpo Reim Para Valeu, valeu Tropa da cura Família MDL Valeu Família MDL Que ele pique Vamos que vamos MDL City Mando nós está de AR Tropa do pé te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador Tô cara atleta Jogador Vira leisina berça Temporada aberta E a caçada é clichê Ele espelha eu sei Brota aqui pra tu vir Só fora da lei Ostentando as grifes Ostentando as peças Na mesa de uísque Ela rende a beça Consequência Mas Nóis tá aí Passou Mas já mais Diminui Doutrinado Pelo certo Se recusa Errar Transparência E papo reto Faz o bagulho Andar E a qualidade É no limão E a firma Financia Inimigo do estado Terror de alemão Sonho da patricinha Tu encontra braba Lá no pração Me anota na pista No sol No sereno Melhor gestão De noite Ou de dia Em fripos Ok Sorriso no rosto Não é pra todos Não Cuspi no fogo Ei, ei PT na pista Cospe fogo Igual dragão Yeah, yeah MDL City Quando nóis tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa De time Jogador Cara Teta Vira leisina Bersa Temporada Aberta MDL City Mando nóis tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa De time Jogador Cara Teta Vira leisina Bersa Temporada Aberta Outro patamar Dos cria União Nos deixa grande Lembro dos que se foi um dia Eu sei saudade dói bastante Germe surge ordinário Levo meus irmão pra longe Mas a risca segue Não pode parar o ritmo Só assassino e sério E eles criaram isso Ameaça Tapa não é nem fere E o tratamento é recíproco Falha Ela só cospi e não falha Ela só canta e não fala Faz chover e nem é cem hora do tempo Em guerra Os melhores soldados Em campos melhores Mdl City Mano nós tá de AR Tropa do pet atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador Cara Teta Mira leisina Versa Temporada Aberta Mdl City Mano nós tá de AR Tropa do pet atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador Cara Teta Mira leisina Versa Temporada Versa Desi Uma obra de San Diego Fernandes É o terceiro da cor Nunca deixei na reta Eu sou talha Tenho o pente cheio Coração vazio Hava na pista Me subestimaram Desacreditaram Me mantive frio Doeu quando eles rio Injeição É o maior combustível Agora sai do trilho O trem descontrolado Tu tá vindo Nóis tá aí Nóis tá aí Mas não é pra ser melhor Que ninguém Nóis só quer o valor Que nós tem Se lucro jogam no bolso Na raça menor Nóis te bota no bolso Deixa minha tropa Todinha no duro Queima essas gramas Todinha no fogo Ela se molha Se ouve minha voz Tudo que eu visto Combina com a cor Tô conquistando a mãe Agradeça ao senhor Postura nós mantém O tempo todo Batilha de louco Zero mancada na pista Zero mancada no morro Hoje eu levo essa vida de artista É a vida de criminoso É o TZ da cor Treta na pista A calica pode explodir tudo Joga esse esforço na mala E só me lhe não Se ninguém julga como se fosse Vanento de marco Tem marra de puta Panota é comédia Não é moto e postura Bate de frente Trem descontrolado Te amassa na rua Não fala na cara Você só simula Naque no peito E naque no pé Ritmo dos faixas pretas Muita fé Comédia Sua mina me quer Descer da coronela E ela quer Desacredita não Só papo reto Na mesa E tu tá com fome Joguei pra pista Todas minhas peças Mais caras da Gucci Da onde eu sou cria Atrapa do rosto Peita negu Vai virar defunto Tá ligado que o ritmo é esse Só matuto Mas não para do crazy Conquisto o meu cerveja de você Diferente mesmo Foda-se Eu pulo nesse bloco Mano eu tenho AR no coach Fogo de caça Mostra calcinha pro mano e rebola Ela faz qualquer coisa Só pra chamar atenção Pega esse voo Atravessa a cidade Com nós o pau quebra Mano de verdade 21 manos Tipo o Savage 21 ângulos Pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa Passando de grife no baile Parecendo metgala Pente de acrílico Na goca e rajada Faz esse mandadão Vira piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro O que leva esses caras a tentar Contra algum dos meus cri Transparência e disciplina É o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder Então tá Aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima Igual AK eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode Deixa a base igual a casa das primas Ela fode bem Ela vem e vai Nós é fácil não subtrair Muita raça e nós sobressair Na selva tu domina ou cair Tu vai ver toda minha tropa Passando de grife no baile Parecendo Matt Gala Pente de acrílico na goca e rajada Faz esse irmã dadão virar piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Minha tropa elegante Fuma maconha no tap vermelho Quer um conselho? Não escute conselho Mas se escuta foca no respeito Porque se um dia acabar o dinheiro O que vai ser quando olhar no espelho? Eu sempre vou ser o preto de gueto Menor de fuga cria guerrilheiro Passando de chegar sem lembra de ver Pula a rota, atravessa a carga, vamos atravessar Terceiro girando dinheiro Dinheiro que fez essa é a Pabllo ressuscitar Ela me pergunta se eu sinto saudade E de onde veio tanto tesão? Porque eu gosto de ostentação No pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o beijo regere essa mídia Amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando mudar o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Vai saber que acabou amor Transcrição e Legendas Pedro Negri